Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Gente, Saveiro Cross com a luz do alternador piscando Essa luz aqui ó, ou acendendo, ou acesa direto Mesmo quando funciona o carro, ela fica acesa, ela não apaga O que pode ser isso? Gente, em primeira mão, eu quero dizer pra vocês que Esse vídeo, essa dica, ela serve Pra toda a linha Volkswagen e também pra outras marcas Marcas e modelos de veículos, certas, mais diferenciadas, tá bom? Vai servir Esse desenho aqui é o desenho de uma bateria, tá bom? Mas ela chama lâmpada do alternador Esse desenhozinho da bateria Então, algumas coisas podem fazer essa luzinha, ela acender Todas as vezes que ela se acender no seu carro É um motivo de alerta Você já deve correr imediatamente, o quanto antes Para a oficina mais próxima, o seu mecânico de confiança Ou as concessionárias Ou qualquer outra oficina que você confie Para verificar o que aconteceu Tá ok, pessoal? Então, é o seguinte Uma das coisas que faz essa luz acender Uma das coisas que faz essa luz acender É quando o carro não está carregando a bateria Tá bom, pessoal? Então, ela acendeu É um indício fortíssimo de que a bateria pode não estar sendo carregada Então, se a bateria do carro não carregada Não... não... O alternador não estiver gerando corrente suficiente Para carregar a bateria Você vai ficar na estrada A bateria do seu carro vai descarregar com o carro andando Principalmente se for à noite Se você estiver à noite com os faróis ligados Som ligado, ar-condicionado ligado Então, isso vai acontecer muito rapidamente Tá bom? Alguns minutos depois que essa luz acender Se o carro não estiver carregando Ele vai descarregar a bateria e o carro vai morrer Onde você estiver Pode estar no trânsito Pode estar na BR Pode estar onde estiver Ele vai apagar Por insuficiência elétrica Falta de... De corrente no sistema De tensão elétrica no sistema Tá ok, pessoal? Então, eu vou lá na frente para mostrar para vocês O alternador, o que é que é E os problemas decorrentes aí Dele Que faz essa luz ficar acesa Ou, de vez em quando, piscando Já estou aqui com o carro, pessoal Ó O alternador é isso aqui, ó Tá? Essa peça aqui, ó Fica na parte da frente aqui do motor Esse carro que eu estou com ele aqui É uma Saveiro Cross 1.6 Dezesseis válvulas ano 2015 Então, esse é o alternador Então, se esse alternador Ele não estiver carregando a bateria Por qualquer motivo Ele não estiver carregando a bateria A luz lá do alternador vai se acender Tá bom? Mas eu já peguei casos também Que a luz do alternador não acendeu E o carro não estava carregando a bateria Problema do alternador E já peguei casos também Da luz do alternador estar acesa E o carro está carregando a bateria Se der algum problema Algum diodo Na placa de diodos Abrir algum diodo Alguma coisa desse tipo Ela pode acender a luz lá do alternador Mas o carro Ficar carregando a bateria Normalmente, tá ok? Mas assim, isso é muito difícil acontecer Tanto a luz está apagada E o carro não está gerando Quanto a luz está acesa E o carro está gerando Então, assim, é muito difícil isso acontecer Geralmente, quando ela acende Geralmente, o carro não está gerando mesmo não Não está carregando O alternador geralmente não está carregando a bateria mesmo não Tá ok? Então, os motivos disso aí É problema dentro do alternador As escovas de excitação curta Do regulador de voltagem Placa de diodo com problema Rotor dele com problema Estator com problema Às vezes, dependendo dos carros Tem uns carros que tem aqui Esse rolamento dele É tipo aquele rolamento com uma catracazinha Ele tem uma catraquinha Então, essa catraca que tem aqui Ela, às vezes, quebra E a polia fica passando E o alternador sem girar Dando uma rotação baixa Então, ele com a baixa rotação Ele fica carregando pouco Ou não carrega Algum problema na polia Não é todos A linha Volkswagen não Essa savira aqui não A polia dela é uma polia fixa Então, ele não ocorre isso Geralmente, os problemas É mais dentro mesmo Pode ser também Isolamento no chicote Do fio aqui atrás Que carrega a bateria Ele pode estar Com algum mau contato Isolando Alguma coisa desse tipo Ou o fio aqui A linha 30 Que é o pós-chave Que vende lá Quando liga Um fio mais fininho aqui Também pode estar oxidado Com mau contato Se partindo Ele pode ocorrer isso aí também E não fazer o alternador Gerar a bateria Gente, quando a bateria O motor está funcionando A bateria Ela tem que estar gerando aí 13,5 volts No mínimo No mínimo Esse carro aqui Ele vai gerar 14 14 e um pouquinho 13,80 Então ele não pode gerar Por exemplo 12 volts Ou 12,5 Se ele estiver fazendo isso Ele não está gerando nada O alternador lá Não está gerando nada Então ele tem que estar Gerando no mínimo 13,5 para a bateria Ser carregada Tá ok, pessoal? Então às vezes Checa aí também Os polos da bateria Se não está isolando Tanto o polo negativo Quanto o polo positivo Que fica aqui, né? Checa aí também Se ele não está Isolando Entendeu? Porque se ele não estiver isolando Às vezes a luz De alternador lá Apaga Mas ele não carrega A bateria Entendeu? Então Geralmente quando ocorrer Isso aí, pessoal Corre aí no teu mecânico Tá bom? Eu já falei isso aí Torna a falar Corre no teu mecânico E pede para ele verificar Porque pode ser um problema Muito grave E você ficar no caminho Entendeu? Acendeu o desenho A bateria no painel É a luz do alternador Ok, pessoal? Então era essa dica Que eu tenho para dar para vocês Eu espero que eu tenha conseguido Ajudar de alguma forma Se você é novo no nosso canal Se inscreve no nosso canal Ative aí as notificações E não esqueça de deixar seu like Beleza? Gente, deixa eu dar só um recadinho Rápido aí para você Eu estou divulgando aí Nosso canal aí Alguns cursos profissionalizantes E esses links de acesso São cursos online Que faz totalmente pela internet Você tendo um computador Com a conexão à internet Você faz esse curso Em qualquer lugar Do mundo Onde você estiver Tá bom? Então assim São cursos pagos Mas os valores São muito acessíveis São valores justos Você tem garantia De satisfação Ou seja Se você não gostar Você pode devolver em sete dias E receber seu dinheiro de volta Mas os cursos são muito bons Tem curso de injeção eletrônica Tem curso de mecânica De conceito de módulo De injeção Tem curso de pintura automotiva Tem curso de empreendedorismo digital E como ganhar dinheiro na internet Entendeu? Então É uma gama de curso É muito bacana Então clica aí Na descrição do vídeo Em ver mais E aí você vai ter Acesso a seis links Que você pode clicar Não é vírus E ser direcionado Diretamente para a página De apresentação do curso Para você conhecer o curso Ver o que é E ver se você Tem interesse Beleza? Se você estiver assistindo De um celular Do lado do título do vídeo Tem uma pirâmide Ao contrário Você clica Que já vai abrir a descrição E você ter acesso Aos links Do curso Beleza? Gente Mais uma vez Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas